Street Fighter Cachaça Edition Tá lá, olha lá, o Marcos Vera, gari ali, levantou a calça Santropete, esquenta o coração e vai dar briga Eita! Dan Leves Bim Bim, nossa, acertou na cabeça do tiozinho ali, hein? Lamentável essa briga, vai lá champs Tentou imitar a Xulinha, levou um trupico fenômeno, enfiou o dedo na lolota e jogou igual um zanguife, olha lá, pode isso Arnaldo Estão patinando no omelete ali, o que é aquilo, é um esgurmito, olha lá, ei, deu um slide estranho no ovo podre Agora vai, na posição do galinaço da meia noite, olha lá, o Marcos Vera tá com sangue nó e não acerta o olho tiozinho, olha lá Bela esquiva Tá vindo ali no passinho do grilo, crim, crim E ensaiou tanto pra levar uma bimboca na cabeça, olha o exalimental, lamentável o bossão, olha o outro escorregou no nada E agora a briga vai se deferir A troca de socos ali franca, são os gladiadores do terceiro milênio Do terceiro milênio da cachaça, só se for, olha lá Nossa, na fuça Ele deu ali ó A viradinha do madruga, quem viu, agora ele vai derrubar, agora ele vai derrubar Olha lá, tirou o piolho dele E mandou o seu togate, acabou E nesse mesmo pique, clique no mostrado que é tio maionese, inscreva-se no canal Zgraca 3, clique no primeiro vídeo e veja a fase mais impossível de todos os tempos do Mario E no segundo vídeo, o encontro cara a cara com o Trank Street é amedrontador E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti